O programa alargado de vacinação Pave Malange alinhava atividades para a criação das equipas de apoio à campanha de vacinação contra o novo coronavírus nesta província. O supervisor provincial do Pave, Frederico Machimbal, disse que já foram selecionados os gestores da vacina para cada um dos 14 municípios. Os primeiros imunizados contra a Covid-19 serão os profissionais de saúde, as pessoas com comorbididade e outros intervenientes da linha da frente. Já veio um documento a dizer que as pessoas que vão ser vacinadas pela primeira fase, que são as pessoas da linha de frente, já foi. Veio também um documento que veio a dizer para selecionar as pessoas que vão tomar conta dos gestores da vacina. Cada município vai ter dois, vai ter um supervisor que vai controlar a vacina, um gestor de dados. Já estão avisados e estamos à espera. As vacinas chegarão às zonas de difícil acesso. Vem com a sua mini-arca, com a sua gilera, como vamos dizer bem. Porque as mini-arcas que temos aqui ou a camara que estamos aqui não servem para aquela vacina. Para aquela vacina o grau dela é muito inferior, 70 graus negativos. Nós não temos isso. Não se deparou até nos 25 graus negativos. Então já vai vir com as suas mini-arcas. Então, se vai vir 14 mini-arcas, então vamos dividir em cada município uma mini-arca daquela. Então vão ser protegidos. O primeiro caso da Covid-19 em Malanjo foi noticiado a 18 de agosto do ano passado, enquanto a primeira morte na primeira quinzena de novembro. 237 casos recuperados, nove ativos e quatro óbitos. As autoridades sanitárias estão inquietas com o descumprimento das medidas de proteção contra a pandemia por muitos cidadãos na via pública, mercados e em outros locais de maior concentração. As campanhas de vacinação contra a pandemia poderão intensificar-se em Angola, já que o governo vai adquirir 6 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, avaliadas em 111 milhões de dólares norte-americanos, de acordo com o despacho presidencial em vigor a 16 deste mês. Isso aí é a história de Manaus para a Voz da América.